Entre todos os universos Isso não é sangue real Capaz de evoluir e superar Qualquer barreira Elevando todo o seu guio Seus limites vão atingir Por então se transformar No super saiyaki Eu já tô cansado de viver As custas imperador Vendo meu povo escraviçar Queimando em medo e terror Eu preciso fazer algo Tenham comigo soldados O império do fim acabou Então não tem problema Eu posso defender sozinho Juro que quando já acabar Eu vou te resgatar meu filho Com a cara com a morte eu posso ver O dia só vira um guerreiro Que irá na teologia Você vai ver Cheguei na terra Meu irmão Que decepção Medida porque seu planeta não tá em destruição Então vai ser dois contra um É tudo que tem picolou Que tênis Alves seu velho Classe baixa perdedor Não mate com esse golpe Mas nunca será feliz Só vios não vencem E uma luta contra a radia E pra terra que era sincero Pra conseguir a vida eterna Eu sou precipitérraco de merda Uma chacina que começa Na PUC foi isso Biacho dividido Não Burra Morra sua barata Maldeza Poder de um mordarão Só mais de oito Meu cocô Tão fraco Câmer Câmer Não tem função O esforço é que me gerou Super Saiyajin Super Saiyajin Me voltou por a maldade É me queimadim Nível 3 Não é o foco Pra quem se tornou hotel Superbú Ego superior Quem faz meu destino Sou eu Pra acabar com o inseto do Freeza Pra disciplinar o meu irmão Pra me tornar uma linda viva Meu corpo entrar em evolução Não Pra vencer Pra fazer cadaver me pagar Pra conseguir mais poder Veja 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 Super Saiyaj3 No futuro eu lutei Pra mudar o destino Os dois matarei É que foi sentenciado Vou prender de qualquer jeito A mágica não tá nas barras Ensina a força do guerre Então só cabe em amei Eu aprendi a lição Não tenho sangue por você Quero que não é igual ao seu Mas vai fechá-los e virar Tem o poder José Medeu Eu amo todas as séries vivas igualmente Mesmo sendo um Sayyad Só diferente Porque nunca tive a vontade de lutar Mas depois do que cê fez Eu vou começar a gostar Eles carregam que eu te mate mais Mas já não é mais tarde Você tem que sofrer mais Por cada um que já se faz Cê vai morrer de onde é primeiro Super Saiyaj3 Calar esse jogo é insuportável Eu já não sei o que eu faço Se você calar essa boca Engraçado o destino é mesmo ir lá Eu acho que vou perdoá-lo Contanto que você morre Não perca da sanidade Esqueço a realidade Na máquina motiva Libera um guerronho Na voluntade Pode alcançar essa fase Até achar que eu sou um voto Até pareça de frente com o próprio demônio Pelo visto eu me atrasei Ao menos vocês tão bem Com alguém como você Pode matar meus Ariados Nem é tão bom assim Cê não passa de um fracassado Asma de oito mil Responder no cabelo Após tocar em quem eu amo A profecia se cumprir Lens aria Dário Causou seu próprio fim Envergonha Essa luta não é minha Veja sópia do poder Que seu coração tinha Se for pra salvar a terra Verdita pegue o pico Eu me recuso ver Veja super-Vedita Daniel dos Univás Só um dos mundos sobreviver Todo meu que é Oliver Não posso perder a luta contra a tira E meu Deus dá uma bastante Quem que dá um mitomão? Dá-se nas remédias Extinto superior Só desalo que é uma brincadeira Pra salvar meu futuro da destruição Pra que minha vingança se afetar Meu corpo entrar em evolução Pra vencer Pra fazer cada androide pagar Se me arroga eu não contei Veja 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 o que esse elef... 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 Diaf... Se torrentar se enderevescer Quando eu me transformar E ao limite eu chegar Oh... Eu fico da quarenta Temongole Como super saiyaj E naiu é meu poder É constante revolução Explosão por tua engolão Se perguntarem quem eu sou Eu sou uneraz Não existe salvador, vocês são a prova que Deus vai Eu vim pra corrigir, recados do seu robô No sério sou próprio bem, quem não usa é rapor Por que tão fugindo de mim, sonha de leio É por réu que escorre de uma coisa que virá É o voto do seu herói É o voto do seu herói